Música 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 Seu homofóbico, rapaz! Vamos aí então, levanta a mão. Ai, levanta a mão, permanece! Troca um papo, troca um papo, troca um papo! Pra todas as minas, firmeza e pra todos, cabra da feste, gritando Jona! 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 Pra todas as minas, firmeza e pra todos, cabra da feste, diga Jona! 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 E mata ele, cara! Jona! 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 E selete, cara! Jona! 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 Foi sorteado, eu tô feliz, assim como eu também fui. Mas antes dessas batalhas, e agora esse é fraude. Mas antes disso, eu vivi sempre no underground. Só mostra que eu cumprimento tudo em primeiros rounds. Mas volto em segundos, com as rimas não são prontas. E hoje, eu mato partidas que agora só conjuntam. Como eu disse, minhas rimas não são prontas. O plano era matar alguns, mas eu sou péssimo de contas. Tipo, a Miri nesse triplo eu vou mostrar. Cuidado a fofação, vai poder te derrotar. Batalha pode esticar, batalha pode morrer. Pode dar até o terceiro, o segundo prevalecer. Acontecem dois a zeros, acontecem os chulalas. Aconsertem acertos, acontecem as falhas. Não vai tomar chulala? Primeiro essa questão. Antes de soltar o beat, segure sua emoção. Então vamos fazer assim, você é pequenininho. Você vai tomar paulada, hoje não é carinho. Quem dera sabotagem na cesta é peregrino. Hoje é zona leste, tô matando o famosinho. Ae seu vacilão, você falou de conta. E agora desaponta, você é piada. Eu vou amassar esse otário, não é carinho. E agora eu vou pagar a conta de casa. Cê vai vendo truta, isso que é emoção. Legal de mim aplaudem, rimam com meu coração. Essa aqui é as ideias, como emicida eu dou a vida. E eu to desbancando perante essa plateia. Ae, isso é minha escafou. E de que são? Como eu falei meu truta, eu faço improvisação. Ae meu truta, aqui eu sou singelo. Policial, deixa meu olho roxo, mas num fone tem amarelo. Vamos lá, hein. Jorados em 3, 2, 1. Um terceiro round, um Jorginho e seto. Vamos pela plateia. Plateia, quem que vocês acham que ganhou esse range? Por N de rima, barulho quem gostou das rimas de Jorginho. Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de raios. Barulho! Barulho! E mão para cima, quem gostou das rimas de Jorginho. Barulho! E mão para cima, quem gostou das rimas de raios. Jorginho para a próxima fase. Quer mão, pai? Levanta uma mão só, mão esquerda, direita, prótese. Ou cotoco, quem gostou das rimas de Jorginho, por favor. Certo, visual, certo? Diferentemente, mentemente, levanta a mão esquerda, direita, prótese o cotoco para raios. Jorginho para a próxima fase. Sem verdade, mais muito barulho para o raio! Jorginho para a próxima fase. Jorginho para a próxima fase. Jorginho para a próxima fase. Diferentemente, não vai acabar com o raio!